Pescoço? Você tá me chamando de pescoço? Salve família aí, suave na nave, de boa na lagoa Mais um vídeo aqui no canal, mano Se vocês gostaram, deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nada, fio Então bora pro vídeo Oi gata, eu queria que você me pegasse no colo Oxe menino, pra que é isso? Pra me dizer pros meus amigos que eu andei de avião Aqui, fecha os olhos Fechei O que você vê? Nada É isso que você vale Oi menina, aqui eu tenho uma chance com você? Não, eu tenho namorado Mas ele é forte? Sim, muito forte Ah, então eu não aguento partir, fio Nossa amor Eu tô procurando aqui um presente pra minha mãe Pro dia das mães, mas eu não tô achando Peraí amor Não, onde que você comprou? Na shopping Lá eles estão com as melhores promoções e as melhores ofertas Baixa o app aí pra você ver Ou vou baixar agora Dia das mães Shopee Shopee Baixa agora o app Um, dois, três, três, dois, três, três, dois, três, dois, três, dois, 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 dois